1º Livro dos Reis, capítulo de número 19, o texto diz o seguinte, Elias teve medo, correu para salvar a sua vida, quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, ele mesmo porém foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, dizendo, já basta ó senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro, de súbito um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come, ele olhou e viu que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, uma botija de água e tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do senhor voltou a segunda vez, tocou e ele lhe disse, levanta e come, porque muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu, bebeu, com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, ele veio a palavra do senhor dizendo, que fazes aí Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo senhor Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Amém. Eu gostaria de convidar você a uma palavra de oração, pode ser assim assentado, mas curva sua cabeça e peça ao senhor, teu senhor, nosso senhor, que fale com você. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós levantamos o altar da oração mais uma vez. Não nos nossos méritos, não na nossa própria santidade, mas nos méritos de Cristo, o novo e vivo caminho que com seu sangue pavimentou até o senhor uma estrada, pavimentou até o senhor com seu sangue um acesso glorioso e bendito. E é neste acesso, Cristo, que nós nos apresentamos em oração nesta noite, pedindo o senhor que venha a nós o teu reino, que o senhor fale-se conosco. Que não seja aqui um desfile de conhecimento, muito embora seja um culto de instrução onde aprenderemos da tua palavra, mas que seja um tempo do tratar do senhor para com as nossas vidas, inclusive a minha. Trate conosco, Senhor, nos ensine as tuas vontades, a tua verdade, a tua direção, qual é a tua direção para seguirmos. Eu creio que tem pessoas que não podem sair daqui sem receber um toque especial da tua presença, do teu espírito, que estão buscando respostas importantes, ó Deus, para hoje ainda, talvez para amanhã, para as suas vidas. Ó Senhor, tu que és o nosso pastor, alimentas o teu rebanho esta noite. Rega, Senhor, a terra com a tua vontade, com a tua palavra. Queremos aprender a sermos crentes de verdade. Em nome de Jesus, guia-nos, encaminha-nos, para a honra e para a glória do teu nome. Oramos assim, em nome do Filho, oramos assim no Amado, no nome dele. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, eu já preguei sobre esse texto algumas vezes. Eu me lembro de uma vez que foram três semanas, né? Mas vamos lá. Eu trago uma palavra de Deus para vocês, para mim também, para nós. E eu vou começar falando de Elias. Vou, prometo ter um, uma, uma introdução curta, porque eu gasto muito tempo na introdução e aí depois não sobra tempo e eu fico pelejando aqui para terminar o que Deus quer falar com a gente. Geralmente, na introdução, eu estou compartilhando conhecimento, aí você aprende e tal. Mas eu sei que é importante também, mas o mais importante é o que Deus quer falar com a gente. Mas vamos lá. Elias, todo mundo sabe, já ouviu falar do Elias, é um dos profetas mais emblemáticos da Bíblia. Ele é profeta do Reino do Norte e o Elias é simplesmente o profeta que desafiou um rei. Um profeta que desafiou um rei e venceu. Desafiou, desafiou o rei Acabe e saiu o vencedor dessa história aí. Bom, o Elias é um profeta do Reino do Norte, o Reino do Norte é Israel. Quando se divide em Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Sul fica, é Judá, tem duas tribos e o Reino do Norte é grande, tem dez tribos das doze, tá certo? E lá no Reino do Norte tem um rei muito bem sucedido, a gente tem uma mania, crente tem essa vibe aí também, que quando uma pessoa tem uma falha em alguma área, aí condena-se tudo que a pessoa faz, né? Então, por exemplo, o Acabe tem muita coisa boa na parte da administração de Acabe. Acabe foi um rei muito capaz, porém, ele não servia ao senhor. E aí nessa parte, a gente tem que falar. O rei Acabe, ele se casou com Jezabel. A Jezabel era fenícia, ela era uma princesa, fenícia, ela era filha de um rei fenício chamado Etbaal, um servo de Baal. Na verdade, quando a gente fala Baal, é uma junção de deidades, deixa eu tentar explicar. Existem duas divindades fenícias muito importantes. Então você tem Astarte ou Azerá, que são nomes diferentes, para uma deusa que era considerada deusa da fertilidade, para que a terra produzisse, por exemplo, e tal. E tem um outro deus chamado Melkarte, que também é um deus fenício. Aliás, ele é seu principal deus da fenícia, esse cara, esse deus pagão. Que era o deus da tempestade, o deus das chuvas para os fenícios, tá certo? E essas duas deidades juntas, esses dois deuses, um da fertilidade e outro das tempestades, esses dois deuses, trabalhando juntos, prometiam safras bem irrigadas e férteis. Porque um é o deus da chuva, da tempestade, o outro da fertilidade e tal. Então seria o casamento perfeito. Isso para os fenícios, que são pagãos, tá certo? Bom, Acabe permite a entrada desses deuses, sob o nome de Baal, em Israel, por causa da sua esposa. Ele é casado com uma fenícia, a fenícia era pagã e ela era idólatra e tudo isso. Então, o Acabe, embora conservasse boa parte da sua fé judaica, ele também adorava esses deuses todos aí. Esses e mais alguns outros. E Jezabel, que era uma poderosa patrocinadora dos deuses, porque o pai dela já era sacerdote desse pessoal e tal. E a Jezabel vai morar em Israel porque casou com o rei, ela era princesa na fenícia e agora é rainha em Israel. E ela não tinha nenhum respeito pelo senhor. A Jezabel nunca foi uma praticante do judaísmo, por assim dizer. E por causa de Jezabel, o baalismo, o paganismo, fica pela primeira vez institucionalizado em Israel. Agora pode. Antes de Acabe não, mas agora que ele casou com essa mulher, ela traz a fé politeísta ou pagã de forma meio que oficial. Então, quem quisesse adorar o baal, ela já tinha locais próprios para adoração de baal construídos com dinheiro público. Deixa eu tentar explicar. Eu não quero gastar tempo na introdução, mas vamos lá. Existem templos pagãos financiados com dízimos. Que o pessoal dava para ser destinado para o serviço levítico, por exemplo. Então, por causa dela, o Acabe persegue Elias. Por causa da esposa, o rei Acabe, persegue o Elias. Porque o Elias é o cara que dá um tapa na mesa, lá pelas tantas, ele dá um tapa na mesa. E diz, olha, se o senhor é Deus, a gente tem que servir a Deus. Entendeu? E aí vira uma encrenca com o Acabe, entra Acabe e Elias. E o Acabe começa a chamar o Elias de perturbador de Israel. E aí quando ele encontra o Elias pela primeira vez, ele fala, ah, então você que é o perturbador de Israel. Ele fala, de Israel não, da sua casa. Eu estou perturbando a sua casa. Você está se tornando pagão. E aí tem toda uma encrenca no capítulo 18, que vale a pena ler. E o Elias vence a batalha épica contra os profetas sob o nome de Baal. Que é um nome coletivo, pelo qual a Bíblia chama deuses fenícios, que haviam conquistado os cananeus. Os deuses eram da Fenícia, lá perto da Mesopotâmia, mas aos poucos esses deuses, através dos seus sacerdotes e seus servos, vão chegando em Canaã e conquistam os cananeus. E quando Israel entra e toma Canaã, tem lá esses deuses já instalados. Espero que os irmãos estejam entendendo aqui rapidamente. E agora, o Elias, que vence os profetas de Baal, é jurado de morte por Jezabel. A gente começou a leitura no versículo 3, mas no versículo 2, a Jezabel disse, você tem 24 horas de vida. Amanhã, uma hora dessa, eu vou fazer com você o que você fez com os profetas de Baal. E o texto que nós lemos mostra o grande Elias, o grande profeta Elias, o cara que deu um tapa na mesa do Acabe. O cara que matou os profetas de Baal, que desafiou os profetas e venceu. O cara que falou, não vai mais chover e fechou o céu. Nós vemos agora o Elias abrindo mão do seu ministério. Abrindo mão do seu chamado, desistindo do chamado que ele tinha. Então, eu gostaria de refletir um pouco com você, a respeito desse texto. Três pontos, como sempre. Primeiro, o Elias está desistindo de servir a Deus, não por causa de Deus, mas por causa das pessoas. O Elias está desistindo de servir a Deus, por causa das pessoas. É muito importante a gente entender isso. O texto, a gente começou no versículo 3, dizendo que Elias estava com medo. O Elias está com medo. Obviamente ele está com medo. O verso 3 diz isso textualmente. Mas, volta uma página. A gente está no 19, 3. Volta uma página, vai para o 18. Ele não tinha medo na página de trás, na página anterior? Porque na página anterior, ele está enfrentando não uma mulher, a rainha, ou um rei. Ele está enfrentando centenas de profetas de Baal. Ele está com medo nessa página, no 19, mas uma página antes... Então, vamos lá. Ele está desistindo nessa página. Ele está entregando os pontos nessa página 19, no capítulo 19. Mas, na página anterior, ele está enfrentando centenas de profetas de Baal, sem medo algum. Ele olha para os profetas de Baal e diz assim, Então, é a guerra que vocês querem? Então, é o seguinte. Se Baal é Deus, todo mundo vai ter que servir Baal. Mas, se o Senhor é Deus, todo mundo vai ter que servir o Senhor. E isso aqui está valendo a nossa vida. Eu estou dando a vida nesse negócio. Se eu perder, podem tirar a minha vida. E se eu ganhar, eu tiro a de vocês. Então, nós estamos vendo um homem tremendo de medo no 19. Mas, na página anterior, ele enfrenta centenas de homens, sem medo algum. E se alguém acha que ele não corria perigo na página anterior, saibam que a aposta ali era com pena de morte. A gente não vai voltar lá para não ter tempo. Mas, ele termina matando os caras. Então, nós estamos diante de um profeta, que está desistindo, por causa de uma perseguição agora, ele está sendo perseguido agora, e ele está dizendo, é melhor, eu não aguento mais, vou parar. Mas, que na página anterior, ele enfrentou situações exponencialmente mais graves. Ele está desistindo agora, mas, na página de trás, ele enfrentou uma situação muito pior, elevada à enésima potência. E aí eu paro para perguntar, diante de quantos Elias eu estou agora? Deixa eu me fazer entender. Eu estou pregando, diante de quantas pessoas que estão fracas agora? Que estão desistindo agora? Eu estou pregando para quantas mulheres, ou homens, que estão tristes agora? Eu estou pregando para quantos irmãos, que estão prostrados, e sem força agora? Sem vontade de viver agora? Que está chorando agora? Dizendo, não, eu não aguento mais, e tal. Mas que na página, e que em páginas anteriores, trabalhavam para o Senhor com todo vigor? Quantas pessoas que hoje estão fracas, falidas espiritualmente, entregando os pontos ministerialmente, abrindo mão do chamado de Deus. Você vê o que o Elias está fazendo aqui? Ele está abrindo mão do chamado de Deus na vida dele. Ele está dizendo, chega! Ele usa essa palavra, Senhor, basta! Eu não aguento mais. Então, quantas pessoas que hoje entregaram os pontos, hoje estão entregando? Quantas pessoas que hoje estão fracas, e abrindo mão do chamado de Deus? Mas que em outras páginas eram fortes. Mas que em páginas anteriores foram decisivas no reino de Deus? Que em páginas anteriores estavam alegres. Que em outras páginas tinha brilho nos olhos. E sabe por que o Elias está assim? Por causa das pessoas. Não era nem por causa dele, nem por causa de Deus. O Elias está assim por causa das pessoas. Vejam o que ele responde no capítulo 19, versículo 10. Ele diz o seguinte, versículo 10, No 9, veio a palavra do Senhor dizendo, o que faz aqui, Elias? Ele diz, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas, só fico eu, eles querem matar a mim também. A resposta do profeta Elias é o seguinte, eu estou desistindo, mas não é por minha causa. Eu estou desistindo, não é por causa do Senhor. Eu estou desistindo por causa das pessoas que estão em volta de mim. O Elias está, ele responde, eu sou zeloso, dentro de mim está tudo certo, é uma conta fechada, eu entendi, eu honro o Senhor, eu louvo o Senhor, eu amo o Senhor, a palavra está tudo funcionando. Só que é uma coisa, as pessoas não respeitam o Senhor. As pessoas não honram o Senhor. As pessoas, então, o primeiro ponto que nós estamos trabalhando é o seguinte, o Elias está desistindo de servir a Deus por causa das pessoas. Tem muita gente que está deixando o chamado de Deus por causa de pessoas e não por causa de Deus. Ele não teve uma grande perda pessoal, um filho que foi assassinado brutalmente, uma filha, um estupro dentro da casa e Deus ficou de braços cruzados. Não, não é nada disso. Com ele está tudo bem, a fé dele está tudo bem, a família dele está tudo bem, mas ele está dizendo o seguinte, eu estou desistindo, não é por causa de Deus, nem por causa de mim. Eu estou desistindo por causa de pessoas. Vejam que é isso que ele responde, o Elias está desistindo por causa de terceiros. Com Deus, ok. A fé de Elias, ok. O Deus de Elias, ok. A confissão de fé de Elias, 100%. Mas eu estou parando. Por quê? Por causa dos outros. É interessante como pessoas têm o poder de te fazer perder uma história de intimidade com Deus. É interessante isso, esse viés. Como uma, sabe, uma pessoa, alguém que chega com uma, para falar mal de uma coisa, para te machucar em alguma área, para te ferir de alguma forma. E aí, você é afetado, você é atingido com aquilo. e toda aquela vontade, toda aquela garra, as ideias. Eu estou falando de gente que teve ideias para servir. Pastor, vamos fazer assim, vamos fazer assado, deixa comigo, eu chego mais cedo, eu fico até mais tarde, eu vou, eu abro, eu fecho, eu faço, eu limpo, eu compro, eu falo, eu não sei cantar, mas eu canto, eu não sei pregar, mas eu prego, eu não sei fazer, mas eu faço, porque é para Deus, porque eu estou, e tal, aí chega uma hora, que por causa de pessoas, de terceiros, de falas malditas, literalmente, de palavras mal faladas, de testemunho de outrem, aí a pessoa vai tirando o pé, vai tirando o pé, aí não vem no culto, aí fica em casa, aí vê alguém, ei meu irmão, é, estou indo, está tudo bem, está tudo bem, porque com ele, está tudo bem, com Deus, está tudo bem, mas por causa de outras pessoas, é isso que está acontecendo com Elias, o Elias olha para as pessoas, e chega à conclusão, de que não compensa mais trabalhar com pessoas, que rompem a aliança com Deus, que quebram altares, e que maltam profetas, essa é a resposta de Elias para Deus, quando Deus diz assim, no versículo 10, e aí Elias, o que que está fazendo, o que que está acontecendo, o versículo 10 a 11, não sei, aí ele diz assim, comigo está tudo bem, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, com Deus ok, comigo ok, entre eu e Deus ok, só que as pessoas, os filhos de Israel, eles deixaram tua aliança, e eu não sei lidar com isso, eu não sei trabalhar com gente que quebra aliança com Deus, com facilidade, eles quebraram os teus altares, eu não sei trabalhar para as pessoas, que quebram altares com facilidade, eles matam os profetas, é interessante, como pessoas, tem o poder, de fazer uma história linda, de intimidade com Deus, acabar, é interessante, como terceiros, como pessoas, como gente, que não tem o que fazer, conseguem, fazer homens de Deus desistir, fazer mulheres de Deus desistir, o Elias para, olha para tudo que ele estava fazendo, meu, ele matou centenas de profetas de Baal em nome de Deus, ele fala, o céu fechou por causa do Elias, e abriu por causa do Elias, ele tem testemunho com Deus, e aí ele para uma hora, olha para trás, e ele fala assim, meu, não compensa, não compensa trabalhar para pessoas que não querem saber de Deus, e como existe gente assim, como existem pessoas, assim que eu estou dizendo, igual Elias, pessoas que desenvolvem, ou desenvolveram, um lindo trabalho, um lindo trabalho, mas que por causa de pessoas, pararam, por causa de pessoas, desistiram, vamos na, na, na mesma dinâmica, do profeta Elias, lembra que a gente estava falando assim, o Elias está com medo no capítulo 19, mas na página de trás, no capítulo anterior, existem pessoas, preste atenção, porque só o Espírito Santo agora, consegue fazer aquilo que eu não sei fazer, que é falar com você na palavra, para muitos, isso aqui vai ser só uma palestra, mas pode ser que hoje Deus chacoalhe teu coração, tua alma, então preste atenção, porque eu quero falar de pessoas, que assim como Elias, em páginas anteriores, foram poderosamente usadas, eu quero falar de pessoas, que em páginas anteriores, foram tremendamente úteis no reino, pessoas que em páginas anteriores, na página de trás, já pregou e viu joelhos batendo no chão, lágrimas caindo, e línguas confessando o Senhor, pessoas que em páginas anteriores, foram poderosamente usadas, mas que nessa página, estão apagadas, e que nessa página, nessa página, estão, está parada, parada e chorosa, parada e desistindo, parada e dizendo, ah, não sei, porque eu não era assim, eu não sou o que eu era, o Elias está parando, a gente está no versículo 3, mas veja o versículo, deixa eu ver, versículo 3 ainda, Elias teve medo, correu para salvar a sua vida, quando chegou em Bexéva, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, o Elias está entregando o ministério, ele está dizendo assim, você é de onde? Você está andando comigo, nesses últimos anos, a gente está trabalhando em nome de Deus, e tal, você é de onde mesmo? Ah, eu sou de Bexéva, eu sou de Bexéva, certo, então vamos lá em Bexéva, chega lá em Bexéva, chega lá e fala para o rapaz, fica aqui, não precisa, eu não vou continuar, aí deixa o menino lá, entrega o rapaz, eu não vou mais precisar de você, mas por que você não vai mais precisar de mim? É férias? Não, eu estou parando mesmo, eu estou parando mesmo, não rapaz, não para não, a gente estava, e os profetas de Baal acabaram, esses profetas aí já morreram, agora é hora de levar o nome do Senhor avante, agora é hora de proclamar, porque o temor do Senhor veio sobre Israel através de você, ele falou, não vira, não vira, porque as pessoas não querem, não vira, não é por causa de Deus, está tudo ok entre nós e Deus, não é por causa da fé, não, a minha fé está boa, está tranquila em Deus, mas não vira por causa das pessoas, mas como assim? Os caras quebram o altar, eles rompem aliança, eles não querem saber de Deus, eles não querem saber de nada, o Elias chega em Berceba, deixa ali um rapaz, fala, nós caminhamos juntos, até aqui, foi uma benção, mas agora, eu estou desfazendo isso daí, o Elias está entregando o ministério, na sequência, ele vai para o deserto, é o versículo 4, foi para o deserto, caminhou um dia inteiro na areia, lá no deserto, vai para o deserto, gente, é verdade, o povo de Israel já esteve no deserto, um bom tempo, 40 anos, mas o povo de Israel, foi para o deserto, porque Deus quis, lembram? Deus falou, não quero você ir pelo caminho curto, vou levar vocês pelo caminho mais longo, vamos dar uma passeada no deserto, por 40 anos, que eu tenho alguma coisa para ensinar para vocês, nesses 40 anos, o povo de Israel, vai para o deserto, porque Deus quis que eles fossem, o Elias não, ele mesmo vai, Deus não mandou ele para o deserto, ele mesmo foi, o povo de Israel passa no deserto, porque Deus mandou, Jesus também vai para o deserto, pastor, o senhor não lembrava, é verdade, Jesus Cristo foi para o deserto, porque o Espírito Santo levou, o Espírito Santo, e o Espírito levou o senhor Jesus para o deserto, e lá ele foi tentado, se não me engano, isso é Mateus 4, versículos 1 ou 2, por ali, mas Elias, ele vai para o deserto, porque ele quer, ele é que está parando, e no deserto, ele se deita, deserto é lugar de deitar, no deserto, ele deita, ele pede a morte, versículo 4, vai para o deserto, que é meio de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, dizendo, já basta senhor, chega, toma minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, todo filho, pelo menos a maioria de nós, filhos, a gente tem um barulho, de a gente querer ser melhor do que os nossos pais, tipo assim, a gente quer dar uma educação para os nossos filhos, que nós não recebemos, a gente quer dar os melhores, uma vida melhor, porque na limitação dos nossos pais, era difícil, não sei o que lá, e tal, e aí a gente quer ser melhor do que os pais na educação, coisas que você hoje, você é adulto e pai, sabe que seu pai errou com você, ou sua mãe errou com você, você não quer cometer o mesmo erro, e aí a gente quer dar para os nossos filhos os melhores passeios, as melhores lembranças, as melhores experiências, as melhores bolachas, os melhores tudo, aí o Elias está fazendo uma conta, está dizendo o seguinte, meu, a minha vida, a síntese da minha vida, é que eu não cheguei nos pés dos meus pais não, eu não sou melhor do que os meus pais, então, o versículo 4, para tudo, nós estamos diante de um homem de Deus, que está desistindo do seu chamado, estava desistindo do seu chamado, mas agora ele já está desistindo da vida, porque ele desistiu do chamado no versículo 3, ele deixou o rapaz em Berceba, e disse assim, é, vamos parando, vou para o deserto, chega, para mim não compensa, o povo não quer mais saber de nada, e tal, mas agora ele está desistindo de viver, você pensa que não, que não tem situação de crente que quer morrer? Mesmo sendo crente? Mesmo sendo crente? E aí, agora ele que estava desistindo do ministério, agora está desistindo da vida, e ele está desistindo de tudo isso, sabe por quê? Por causa de terceiros, por causa de pessoas, e eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, quem está, de fato, no ministério, tem que orar ao senhor, para que o senhor blinde o seu coração, para a gente não entrar nessa vibe aí também, porque senão a gente entra, porque senão a gente entra, tem gente que, que parece que, foi o satanás que colocou na sua frente, para fazer você desistir da tua fé, do teu trabalho, você está trabalhando, você está trabalhando, 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 custa a pessoa chegar e falar assim, ô irmão, que benção que você está fazendo isso, não, é, mas só é servo a falar mal, tem gente, inclusive na fé, que só serve para maldizer, é maldizente, você está entendendo? É maldizente, é para tirar sarro, é para tirar onda, é para encher o saco, tem gente que a gente encontra, que é só para encher o saco, não faz nada de bom, não levanta uma pena para te ajudar, não faz nada, não participa de nada, não resolve nada, não prega para ninguém, não ora, não canta, não congrega, não vem, só é amarga, só fala borbagem, só posta besteira, só fica, é só para encher o saco, e aí se você chega perto, você tem que saber chegar, você tem que chegar perto, para dar, porque se você chegar lá, para absorver, você para no outro dia, meu filho, você para no outro dia, você para no mesmo dia, pessoas amargas, mal resolvidas, invejosas, semana, semana, eu não lembro que semana, porque teve outro culto aí, que não fui eu, mas tempos atrás, eu falei sobre o Azaf, não foi? Ele disse, eu tive inveja do ímpio, Azaf disse, eu, eu tive inveja do ímpio, mas ninguém faz isso, ninguém faz isso, porque a igreja vai chegando uma hora, que vira um clube, de gente que vai se escamoteando, a verdade, para mostrar, aquele eu irreal, e aí depois eu tive o feedback, sei lá, uns 10 irmãos ou mais, não me lembro agora, alguns via internet, outros pessoalmente, aqui em outros lugares, pastor, Deus falou muito comigo com aquela palavra, Deus falou muito comigo com aquela palavra, eu falei, glória a Deus, glória a Deus, você acha que não tem crente invejoso, que tem inveja da gente, que tem inveja do seu chamado, que tem inveja do seu ministério, que tem inveja de fazer o que você faz, e que ao invés de te ajudar a fazer o que você faz, para um dia ser igual a você, ou melhor até do que você, não, ela quer destruir a sua pessoa, quer desencorajar você, quer fazer você parar, e o pior, funciona, funciona, porque o que tem de crente que hoje está murcho, mas como eu disse aqui, usando a vibe do Elias, mas que em páginas anteriores, era vibrante, talvez eu esteja pregando aqui para homens, que em páginas anteriores, eram cheios do Espírito Santo, e agora estão cheios de desânimo, mulheres que eram cheias de estratégias, de ideias, para glorificar a Deus, mas agora é cheia de vontade de morrer, não sei porque Deus não tira a minha vida, porque não sei o que, é melhor Deus, mas quantos anos você tem, fia? Você acha que está bom já? E o Elias está nessa, gente, nós estamos diante de um homem de Deus, que deu um golpe no baalismo, que glorificou a Deus, na página anterior, na página de trás, mas que nessa página, está indo para o deserto, porque quer, está deitando, não está conseguindo levantar, e está querendo morrer, eu não sou o Espírito Santo, mas eu sei que o Espírito Santo, está usando a minha vida, para falar com a tua, e lembrar você, que em páginas anteriores, Deus já te usou, e Ele pode continuar a usar você, em páginas anteriores, você foi importante, e você pode voltar a ser importante, sim, você pode ser usada, sim, você pode ser cheio do Espírito Santo, sim, é o primeiro ponto, o Elias está desistindo, de servir a Deus, por causa de pessoas, cuidado com as pessoas, cuidado com as pessoas, porque, elas têm uma fantástica, forma de nos fazer parar, chega em duas conversas, você vem todo, você conhece gente assim, que você está tudo, está tudo bem, está tudo certo, está tudo e tal, aí você vai conversar com a pessoa, ela te joga lá embaixo, tem pessoas que tem que tomar cuidado, para ficar perto, você, sabe, você tem, você compra um carro, a pessoa nem fala nada, fala, ah, legal, mas se ele comprar um carro, aí ele tem que mostrar para você, está vendo, esse carro aqui é isso, esse carro aqui é aquilo outro, esse carro aqui é assim, tudo dele é o melhor, tudo que ele tem é o bom, tudo que é dele, então é top, mas o seu, ele nem liga, tem que tomar cuidado com pessoas, irmãos, e orar para que o senhor fortaleça o nosso coração, para que setas assim, não atinjam a gente, porque atinge com facilidade muito grande, atinge com facilidade muito grande, segundo, senão a gente não sai desse, o seu chamado não dependeu de pessoas, o seu chamado não dependeu de pessoas, pergunto, quem chamou você para o reino? eu fiz uma pergunta, porque para te julgar, tem um monte de gente, para te fazer desistir, tem um monte de gente, para desmerecer o seu trabalho, tem um monte de gente, para te criticar, tem um monte de gente, mas a pergunta é, quem chamou você? você trabalha para quem? porque para te atrapalhar, tem um monte de gente na fila, mas pense no seu chamado, pense agora na sua vida cristã, eu tenho certeza, que se você foi chamado pelo senhor, se você é crente de verdade, tem alguma participação especial do Espírito Santo, na tua história de vida, que você pode levantar, se eu desse a oportunidade, você levantava e falava assim, um dia pastor, Deus falou comigo, foi Deus mesmo, porque o pastor não sabia, nem eu estava fulano, não sabia, e foi Deus que falou comigo, foi Deus que me consolou, foi Deus que me chamou, algo sobrenatural, para e pensa para você ver, se na sua chamada, se na tua vida, se no teu testemunho, se na tua ficha corrida, espiritualmente falando, não tem uma palavra de Deus, alguma coisa que vem da parte de Deus, tem ou não tem? tem, tem, quem te chamou? não, você não ouviu, quem te chamou? quem falou com você? quem cuidou de você? quem salvou você? quem amou você? a quem você vai prestar contas? quem é o seu senhor? as pessoas não podem te fazer parar, porque você não está no reino, por causa de pessoas, você não está trabalhando, por causa de pessoas, você não depende de pessoas, você não está aqui para agradar pessoas, você está na carreira do evangelho, porque Deus chamou você, você serve a Deus, e não a homens, você agrada a Deus, e não homens, e se alguém não gosta do jeito que você faz, e se alguém não concorda com o jeito que você faz, e se alguém não engole o teu chamado, e se alguém critica, a sua forma de falar, e se alguém tira onda, com você, e se alguém te desmerece, na caminhada, e se alguém fala mal de você, pelas costas, mas na sua frente, te abraça, mas na sua frente, te abraça, se alguns caminham, mas não gostam de caminhar com você, se alguns tem inveja de você, saiba de uma coisa, quem te chamou foi Deus, foi Ele, Ele te chamou, Ele te capacitou, Ele está te ensinando, e está falando com você, agora Ele é o Senhor, aleluia, não pare, por causa, de pessoas, que só vão encher o saco, a vida inteira, não desista, por causa de pessoas, que só tem maldade, no coração, quarto escuro, que o Elias é a pão caverna, eu estou chamando aqui, de quarto escuro, não é refúgio, de alguém que foi chamado, Ele vai para o deserto, deserto, não é lugar de homens, que Deus capacitou, Ele fica numa caverna, caverna, não é refúgio, para homens, que Deus levantou, para serem referenciais, do reino, não é refúgio, ai pastor, mas sabe o que acontece, eu sinto falta, sabe, de um cuidado diferente, de um reconhecimento, não, não vai ter reconhecimento das pessoas, bem-vindo, é o reino de Deus isso aqui, não tem, não tem, ande firmemente com o seu Deus, e não espere que, não se refugie, em pessoas, ai eu me lembro do Salmo 46, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, aleluia, eu vou repetir o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, para você, Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, Deus, Deus é o seu, não é deserto, não é teu quarto, não é desistência, não é a morte, não é o suicídio, não é o remédio, Deus é o teu refúgio, Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, socorro bem presente, na angústia, portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes, se transportem, para o meio dos mares, ainda que as águas, rujam, ainda que elas se perturbam, ainda que os montes, se abalem, pela sua braveza, há um rio, cujas correntes, alegra, a cidade de Deus, o santuário, das moradas, do Altíssimo, Deus está no meio dela, e não será abalada, Deus ajudará, ao romper da manhã, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu, o Senhor dos exércitos, está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, Ele faz cessar as guerras, até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado, entre os gentios, serei exaltado, sobre a terra, o Senhor dos exércitos, está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, terceiro, terceiro, o reino de Deus, não é um restaurante, o reino de Deus, não é um restaurante, é interessante, a didática de Deus, o Elias está triste, está introvertido, está ali, desistente, está ali, recluso, e chega Deus, Deus chega, o Elias percebe, porque antes, ele passou pela experiência do vento, do terremoto, aí chega a voz mansa e suave de Deus, eu não sei o versículo, mas talvez seja o 12, o 13, talvez o 14, aí Deus chega, e o Elias percebe que é Deus, e quando Elias percebe que é Deus, depois de ler esse texto em casa, a Bíblia diz que ele, quando ele ouviu a voz mansa, o meiga e delicado, ele colocou o rosto, na capa, se você deu aqui, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu lá fora do quarto escuro, saiu lá fora, da caverna, no Horeb, se pôs na entrada na caverna, e veio a voz e disse, e aí Elias, o que você está fazendo aí? Eu queria que você, que o seu ouvido espiritual estivesse habilitado agora, porque é isso aí que você tem que ouvir hoje, e aí, o que você está fazendo aí? E aí, o que você está fazendo aí? Por que você está nessa ainda aí? Aí o Elias vem com a mesma respostinha, que ele já tinha dado lá atrás, no versículo 10, aqui ele até aumenta, ele diz, olha, eu tenho sido extremamente zeloso, acho que é nesse versículo, eu tenho sido extremamente zeloso, pelo senhor Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel deixaram, ele foi falar do povo, mas é por causa deles, eles deixaram a tal aliança, quebraram os altares, ele repete o discurso, só que, a gente pulou a parte, propositadamente, de que quando o Elias queria desistir, vamos lá, ele deixa o menino em Berseba, e cai no deserto, porque ele quis, entra no deserto, porque ele quis, estão comigo? Aí, ele para debaixo de uma árvore, que nem é boa de sombra, e fica ali, murcho, murcho, querendo morrer, querendo parar, tal, aí chega um anjo, eu não sei qual é esse versículo, chega um anjo, toca no Elias, quando ele acorda, o anjo tem aí comida, água, levanta e come, bebe, aí ele come, bebe, e dorme de novo, come, dorme de novo, aí a segunda vez, o anjo tocou e diz, levanta e come, porque é longa a sua caminhada, aí ele come pela segunda vez, e aí ele consegue andar, quanto tempo? 40 dias, 40 dias, aí depois de 40 dias, para de novo, e entra dentro de um quarto escuro, na caverna, de novo, as desculpas de Elias são boas, eu reconheço, quem é pastor tem que saber isso, porque as desculpas das pessoas são boas mesmo, não, não, pastor, sabe o que acontece? é porque isso, aquilo, tá bom, é uma boa desculpa essa daí, para você parar, se você pergunta, se eu quero que a pessoa pare, não quero, mas a desculpa é boa, é o marido, é a mulher, é a bicicletaria, é a alfaiataria, é o seu vizinho, é o cachorro, é o governo, é a chuva, é o marido, é o filho, é o papagaio, são desculpas, algumas são boas, algumas são daquelas que você olha e fala assim, nossa, tá bom, irmão, então fica em casa, fazer o que? fica em casa, aí o Elias tá com esse barulho todo aí, aí Deus chega, o Elias percebe, esconde o rosto na capa, Deus pergunta a mesma coisa, o Elias aparece, repete a mesma palavra, o Elias repete a mesma desculpa, e sabe o que que Deus faz? eu vou dizer que é nada, mas só que não é bem nada, porque assim, o que que Deus faz a respeito daquilo que Elias reclama? nada, Deus não falou assim, peraí, como é que é? eles estão quebrando a aliança? peraí que eu vou lá falar com eles, porque parece que o Elias queria isso, né? eu estou parando, porque o povo que quebra a aliança, quebra os altares, mata os profetas, ele queria Deus, com a mão na cintura, e perguntando para o Elias, como é que é? eles estão fazendo isso? me dê os nomes, eu vou tratar com eles, sabe o que Deus faz a respeito disso? nada, sabe o que Deus responde para o Elias, sobre esses três tópicos? nada, aí Deus ouve o Elias, é, o povo faz isso, isso, aquilo, aí Deus, aham, 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 certo, terminou? terminou aí, aí Deus fala o seguinte, então tá bom, levanta, vai na Síria, e na Síria, naquela época, já não era uma boa ideia, certo? hoje também não é uma boa ideia, porque a Síria, aí Deus disse assim para ele, vai na Síria, e chega lá, e unge Azael, rei na Síria, aí você volta para cá, aí você unge Jeú, rei em Israel, e depois você chama o Elias, para te ajudar, e ele vai ser profeta no teu lugar, Deus combate, o, como é que chama isso aí, Cris, quando a pessoa quer morrer, não sei o que, é o que, depressão, Deus combate a depressão, do Elias, com serviço, ah, você está aí querendo morrer, então eu tenho umas coisas, que é bom, dar certinho para você, é seu número, ah, o que eu vou fazer, vai na Síria, vai lá na Síria, vai lá na Síria, você vai ungir o cara rei, sobre Israel, para e faz a conta, e na Síria, é uma viagem internacional, para comer de conversa, muito embora, vai, para quem está lá é perto, eu reconheço, é perto, mas ele está no Reino do Norte, aí já é mais longe, porque a Síria, é ali mais para o Reino do Sul, mas vamos lá, vai na Síria, é perto, mas, o que tem a ver, um profeta ir lá na Síria, um profeta do Deus de Israel, ir lá na Síria, chega lá, onde que é a casa do, como é que é o nome do rapaz, Azael, onde é a casa do Azael, o Azael, na época, a época aí, o Azael, é o que o Davi era para o Saul, é o chefe do exército, é esse cara aí, o Azael, aí, vai lá na Síria, acha o Azael, e unge ele rei na Síria, o pessoal, unge equivale a, aí ele pega, o nome técnico é Botolia, é um chifre de carneiro, desse tamanho aqui, enchendo, cheio de óleo, com arrolho aí em cima, aí ele, só que esse apetrecho, esse chifre de azeite, ele é da religião judaica, esse negócio é de Israel, o que eu, tipo assim, fora de Israel, ninguém não combina, né, ele está, é um apetrecho que só vale lá em Israel, é um expediente que só funciona em Israel, aí Deus está dizendo o seguinte, vai lá, pega o seu chifrinho de azeite, enche, chega lá, bate na porta, descobre onde que é o Azael, bate na porta, aqui, o Azael é, o senhor é com Azael, sou, prazer, mas não é Eliseu, ele escopo Elias, então, o que só acontece, eu sou lá de Israel, o nosso Deus, mandou eu vir aqui, quem é o seu Deus? Não, então, ele mandou eu vir aqui e tal, para eu ungir o senhor, ungir? O que que é isso? O que que é ungir? Não, é assim, o senhor ajoelha, eu, destampo esse chifre aqui, derramo na sua cabeça, na minha cabeça, por quê? Não, porque, eu não sei porquê, eu cheguei aqui, já era assim, é assim, cara, os escolhidos de Deus, a gente unge, você já fez isso com quantos reis? Com nenhum, o senhor é o primeiro, porque tem essa, o Elias nunca havia ungido rei nenhum, quando ele foi chamado para ser profeta, já existiu o Acabe, e Deus manda, segura isso aí, presta atenção, e Deus manda o Elias fazer uma coisa que ele nunca fez, duas vezes, no quarto da depressão, Deus se apresenta, quando ele dá a sua razão, porque ele só está assim por causa das pessoas, mas eu queria mesmo que o Espírito Santo chacoalhasse gente aqui hoje, porque é isso que Deus está falando para a gente, tem gente que está murcho por causa de pessoas, não é por causa da palavra, não é por causa da Bíblia, não é por causa de Deus, não é por causa de pregação, não é por causa de igreja, não é por causa, não é, gente, ele está assim por causa de gente, aí quando Deus pergunta, ele fala, eu estou assim por causa das pessoas, que as pessoas isso, aquilo, aquilo outro, aí Deus fala assim, então vai assim, levanta, pega o seu chifrinho de azeite, que você vai usar ele pela primeira vez, você vai viajar para a Síria, e vai derramar esse negócio na cabeça do Azael, deixa um pouco lá dentro, porque quando você voltar para Azael, você vai derramar na cabeça do Jeú, Deus, ele combate a depressão, chamando Elias para trabalhar, e para fazer coisas, que ele nunca fez, podia encerrar aqui, porque Deus nos chama, para fazer coisas, em nome dele, que a gente nunca fez, você acha que eu já tinha pregado o evangelho alguma vez? Eu sou do centro de macumba, irmão, vocês conhecem meu testemunho, eu nasci no centro de humano, mas Deus, ele chama a gente, para o reino, o Elias nunca tinha ungido rei nenhum, aliás, o único rei que ele lidou, é um rei que odiava ele, e aí Deus está chamando, combatendo a depressão, chamando para o serviço, combatendo a depressão, chamando para o serviço, o método de Deus combater a depressão, é te trazer para o serviço, arregaçar as mangas, e vem trabalhar, tem muita gente, que está precisando, é de serviço, é de trabalho, dentro do reino, sabe por que eu falo? Porque igreja tem os clubes, dentro da igreja, os líderes de ministério, já entenderam isso, no primeiro mês, porque tem gente, que é, parece toda proativa, mas que nunca, obedeceu o chamado do irmão Ferreiro, de quem quer que fosse o líder antes, que eu não lembro quem, para falar assim, eu vou lá distribuir panfleto na rua, irmão, eu vou lá distribuir panfleto na rua, não, mas para falar de A e de B, é com ela mesmo, mas para falar mal de um, de outro, é com ela mesmo, mas para ir lá, e falar assim, pô, meu nome aí, eu vou terminar o culto, vou almoçar aqui na igreja, igual domingo passado, foi domingo passado? domingo passado, e daqui nós vamos lá, bater de porta em porta, igual testemunho de ovo, ah, e falar assim, eu sou um servo de Deus, e quero falar de Jesus Cristo para você, demora dois minutos, mas a pessoa não vai, não vai, então muita gente, que está precisando mesmo, é de serviço, e quer que eu te fale uma coisa, irmãos, vamos falar da nossa igreja aqui, eu sei que depois vai pôr na internet, aí vai para outras igrejas, para os crentes de outras igrejas, que com certeza Deus também vai falar com você aí, pelo vídeo, mas vamos para nós aqui, para o nosso quintal, muita gente está aqui na genuína, porque veio machucado, e eu sei disso, não é porque eu estou chutando, é porque eu acompanhei, eu conversei, antes de vir, eu entrevistei, a gente sentou e conversou, então muita gente, que veio machucado, e machucado por diversas razões, por pastor que era adúltero, por pastor que era ladrão, passava a mão no dinheiro das pessoas, por pastor que era corrupto, por irmãos que uns se traíram, o outro lá dentro do ministério, por igreja que fechou, por causa de safadeza, tem gente aqui, aqui agora sentado e ouvindo isso, e que sabe, eu sei porque me falou, então tem pessoas que vieram para a nossa igreja, porque vieram machucados, e enxergaram na nossa igreja, na nossa família, um tempo de cura, não vou lá, porque eu sei que lá, o pastor pega meio pesado, mas é a palavra, vai falar a palavra e tal, e tudo bem, vocês são bem vindos, aleluia, glória a Deus, maravilha, tudo e tal, mas eu acho que está bom já, não passou, porque a genuína é tipo um hospital, eu concordo, mas você quer ficar no hospital o resto da vida? Você quer viver como uma pessoa na UTI o resto da vida? Que não fala, que não come, que não levanta a mão, que não aplaude a Deus, que não dobra o joelho, que o resto da vida até quando vai ser? Eu acho que já está bom, muita gente veio confuso, muita gente chegou aqui desacreditado, não queria mais saber de igreja nenhuma, outros chegaram desanimados, quase não tem força nem de pegar na mão da gente, assim, mas o que me preocupa, é que a pessoa não vira o disco, a pessoa não vira o disco, aí o pastor, o que isso tem a ver com o terceiro ponto, que o senhor diz que a igreja é um restaurante, eu não posso achar que a igreja é um restaurante, como que é o terceiro ponto, eu coloco e depois eu não lembro, o reino de Deus, não é um restaurante, aí você pergunta, o pastor, o que isso tem a ver com o restaurante? É o Elias, ele comeu, bebeu, dormiu, levantou, comeu, dormiu, levantou, comeu, andou 40 dias, parou, deitou, o anjo serviu, e ele está murcho, ele está lá murcho, pedindo a morte, é, para mim não compensa, tá, chega Deus, e diz aí, Elias, é, para mim está difícil, porque não sei o que lá, aí Deus olha para ele, e eu falei, já está bom, já está bom, o anjo te deu para comer duas vezes, você comeu, você bebeu, você dormiu, você ficou embaixo de sombra, você ficou no deserto, você entrou em caverna, você fez um, está bom já, já está bom, porque você não é um qualquer, você foi chamado, você não é, você não é alguém que não conhece a palavra, você tem um chamado de Deus na sua vida, está bom de caverna, já está bom de quarto escuro, já está bom de deserto, chega, Deus olha para ele e diz agora, você precisa trabalhar, meu filho, agora você precisa levantar e se trabalhar, às vezes, eu tenho que encerrar, eu me sinto como um garçom de churrascaria, sabe um chefe de cozinha? Porque a pessoa vem, como vai embora, vem, como vai embora, vem, como vai embora, vem, como vai embora, irmãos, vamos orar, não ora, irmãos, vamos evangelizar, não evangeliza, irmãos, vamos pregar, não prega, irmãos, vamos, não clama, irmãos, vamos, não, não é restaurante aqui, isso aqui não é restaurante não, irmão, é igreja, é igreja, tem gente que vem na genuína, como quem vai num restaurante, chega a hora que quer comer, a Vanessa fala assim pra mim no culto de domingo, fala, pai, se você ver, a hora que começa o culto, que eu fico lá orando na minha sala, tem menos da metade da igreja, aí tem gente que chega, sabe pra quê? Só pra ouvir a palavra, aqui é assim, ou não é? É assim aqui, uns que falou é, também é desses também, eu acho, acho que não vou dar, acho que você não vai levar nada, né? vai levar, vai levar, vai levar, então às vezes, eu sinto que a nossa igreja, tem essa pegada aí, a pessoa vem, come, se é bom, não sei, às vezes é bom, às vezes é muito bom, às vezes não é tão bom, tal, às vezes é bem amargo, às vezes é tal, mas a comida é saudável, sabe que é saudável, aí a pessoa chega, come, rapaz, que palavra, glória a Deus, essa igreja aí, nossa, eu falei pro meu cunhado lá, falei pra minha mãe, falei pra minha irmã, falei pra minha avó, falei, ó, vai na genuína, porque lá, é o seguinte, você chega lá, a palavra vem e tal, certo, e? o que você está fazendo com a palavra de quinta passada, de quinta retrasada, de quinta do ano passado, do ano retrasado, todo esse tempo, aí come, come e vai embora, vem, come e vai embora, vem, come e vai embora, vem, come e vai embora, não é restaurante aqui não, é disso que eu estou falando, é disso que eu estou falando, porque tem gente que está se empanturrando, vocês não conhecem gente assim? Olha, que bênção, pastor, eu quero louvar e exaltar a Deus pela sua vida, eu falo, então, pastor, aquela palavra, então, eu falei lá, eu cheguei lá, eu curti, eu curti lá, o irmão postou, eu fui lá e curti, compartilhei, e o que você está fazendo com isso na sua vida? Sabe o que é, pastor? eu vendo uma história complicada, para mim é muito difícil, porque não sei o que lá, não, meu filho, o reino de Deus não é restaurante não, o reino de Deus não é restaurante não, não é o lugar, você vem, come e vai embora não, empanzinado, empanturrado, de coisa, e chega lá, e só no outro domingo que aparece, se der, aí vem, sabe, e isso, Deus está tratando, não é com a pessoa do vídeo não, é com a gente aqui da igreja agora, com a gente aqui da igreja agora, porque eu, eu estou cansado, de sentar em mesas, para receber, então pastor, eu era isso, eu era aquilo, eu fazia isso, eu fazia assado, eu fazia, eu pregava, eu cantava, eu não sei o que lá, aí está aqui na genuína um ano, dois, três, aí você fala assim, e aí meu irmão, que dia que começa? Que dia que vai começar? Que dia que vai começar? Tem gente que vai contar o testemunho para mim, achando que eu vou gostar, é aí que eu não gosto, porque eu falo assim, peraí, miserável, você sabe fazer tudo isso aí que você falou? Você sabe fazer tudo isso aí que você falou? Você prega mesmo? É, pastor, uma vez eu fui lá e tal, e o satanás se levantou, e outra vez eu fui lá, e aí, outra vomitou o câncer, outra vez eu fui lá e tal, e por que que aqui você está aí murcho? Por que que aqui você está aí pedindo a morte? É, porque eu não aguento mais, porque eu não sei o que lá, não, meu filho, em igreja a gente se decepciona com homens mesmo, em igreja a gente vê coisas que a gente não gosta mesmo, mas o reino de Deus não é restaurante, você vem, come, vai embora, vem, come, paga alguma coisa, vai embora, não, Deus te chamou para fazer a diferença no reino dele, Deus te chamou e conta com você para trabalhar no reino, quando é que começa? Quando é que começa? Que Deus abençoe você nessa palavra em nome de Jesus. Aplausos. Aplausos.